O Rio de Janeiro que a gente quer é o das famílias, não das milícias. É da honestidade, não da corrupção. É o Rio justo e não o desigual. Eu sou Marcelo Freixo. A cidade que a gente quer é possível. Mude pra internet, canal 50. A gente se vê lá.